Boa noite, Brasil 3, Croácia 1. E assim o Jornal da TVE entra no ar em clima de Copa do Mundo. Nós estamos ao vivo, direto da usina do gasômetro, no Centro Histórico de Porto Alegre, dentro do Centro Aberto de Mídia, uma grande estrutura que foi montada para receber jornalistas do Brasil e também de outros países. Hoje vamos ver como a capital dos gaúchos viveu a expectativa da abertura do principal torneio de futebol do planeta. Vamos também ver sobre as manifestações contra a realização da Copa. Começamos o Jornal de hoje vendo o movimento das ruas de Porto Alegre que foi intenso antes do começo do jogo. No centro da capital, um dia atípico. O azul, verde e amarelo em todos os lados representam uma atmosfera marcada pela alegria e ansiedade. Quem sai do trabalho corre para escapar de um trânsito caótico e chegará tempo ao destino para assistir a abertura da Copa do Mundo. Tem que dar, senão vou me desesperar. É um de família só para curtir o jogo. Enquanto o comércio não fecha, uma última oportunidade para aqueles que ainda não compraram os adereços com as cores da bandeira. Para minha filha e minhas afilhadas. Amarelo de preferência. E também para vender. Hoje eu vendi em torno de umas 40 bandeirinhas dessas. É um bom movimento, sim. Os escritórios esvaziam e os bares lotam. Há duas horas da bola rolar entre Brasil e Croácia, é na Cidade Baixa que o pessoal se reúne. E a expectativa é grande. A abertura da Copa é só festa, é curtição, galera. Brasil 2x0 na Croácia e vamos que vamos que a Copa é nossa. Hoje é apenas a primeira partida, mas a confiança é alta na conquista do título. Para cantar de improviso, esta é minha maneira. Se eu pudesse, eu cantava pra vocês a tarde inteira. E eu tô no meu estado, na minha terra hospitaleira. Meu verso sai no segundo e presta a Copa do Mundo, vai da seleção brasileira. É, mas o dia de abertura da Copa de 2014 em Porto Alegre não foi só de festa e só de torcida por uma vitória brasileira contra a Croácia na estreia do Mundial. No centro da capital, integrantes de movimentos estudantis e sindicais participaram de um ato de protesto. Eles manifestaram a sua contrariedade contra o que chamam de inversão de prioridades. Esse é um ato chamado por 37 organizações e entidades, né? O coletivo que eu faço parte juntos também tá chamando. E todos ao redor do que a gente vê há mais de um ano nas ruas, né? Que é a inversão de prioridades, que tem muito dinheiro pra Copa do Mundo, mas não tem pra saúde, pra educação, pro transporte público, né? E após o protesto, 13 pessoas foram detidas por dano ao patrimônio na área central de Porto Alegre. Durante o ato, prédios públicos e privados foram pichados e tiveram vidraças apedrejadas. Alguns contêineres de lixo foram derrubados e queimados. A estimativa dos órgãos de segurança é de que cerca de mil pessoas participaram deste protesto. E o Centro Aberto de Mídia, da onde estamos falando ao vivo, para todo o Rio Grande do Sul, que atende a imprensa internacional e em Porto Alegre, tem cerca de 700 profissionais cadastrados para fazer a cobertura da Copa do Mundo aqui durante os dias de jogos. O local oferece uma infraestrutura completa para os profissionais de comunicação que não foram cadastrados pela FIFA. E agora a gente vai conversar com uma das coordenadoras do centro, a Natália Eli. Boa noite. Boa noite. Como é que está sendo essa preparação para os jornalistas? Da onde predomina, assim, o maior... da onde eles vêm? Então, como tu falaste, a gente tem 700 inscritos. Por enquanto, mais de 700 já chegou agora, eu acabei de dar uma olhada, 770 inscritos. A gente tem equatorianos, argentinos, uruguaios, franceses. Temos de Londres, da BBC, por exemplo. Então, nós temos tanto internacional como esse, como nós temos também de São Paulo, de outros estados aqui que vêm acompanhar a Copa e não têm a possibilidade de ir até o Beira Rio. Então, aqui eles têm uma infraestrutura completa para fazer as suas pautas, as suas matérias. É o que a gente pode acompanhar hoje, inclusive, acompanhar o jogo daqui com todo mundo. A maior parte brasileiros ainda, mas alguns daqui da América do Sul. Isso. A gente tem também três TVs que disponibilizam para ver o jogo. Assim como outras ações que a FIFA vai ter, tipo, coletivas que elas vão fazer no Maracanã, em São Paulo e no Maracanã. Todos os dias, às 10h30, a gente também vai transmitir aqui para jornalista que não pode acompanhar. Vim aqui e pode acompanhar isso aí. Além disso, nós temos uma sala para estúdio de TV, né? Se alguma TV quiser vir aí e fazer gravar algum programa. E dois estúdios de rádio também, que a gente já teve até gente usando e já tem marcação nas salas de rádio. Também estamos disponíveis a sala de cinema aqui na Usina do Gasômetro para fazer coletivas. Que começam já, até a programação começa nesse sábado, com o Garibaldi, né? Que vem aí mostrar suas belezas, seu champanhe com degustação. E assim tem vários outros municípios que já marcaram. Então, a gente está cheio de atrações aqui na usina. Sim, além dessa de toda uma infraestrutura aqui para os jornalistas poderem aproveitar e enviar suas matérias com Wi-Fi, com rede de computadores. Isso, nós temos a internet direta, né? Cabo, com alta velocidade, né? E o Wi-Fi, para quem não está direto, quer estar com o seu laptop ou aquelas tablets, coisas assim, sentar nas cadeiras, ficar confortável aqui e poder fazer o seu trabalho. Natália, só como última pergunta, tu falaste da cidade de Garibaldi. E há uma preocupação aqui para receber e mostrar não apenas falar da capital, mas também falar de todo o estado do Rio Grande do Sul para os jornalistas que estão fazendo a cobertura aqui. Isso, a ideia justamente daqui, né? É mostrar como todo o Rio Grande do Sul está envolvido e como a nossa campanha diz, né? A Copa no Rio Grande do Sul para todo mundo ganhar. Então, é mostrar justamente as diversas atrações, as diversas belezas e como o Rio Grande do Sul é, sim, um grande destino. Muito obrigada, sucesso no trabalho. E depois do intervalo, nós vamos ver como foi a mobilização na FanFest aqui em Porto Alegre. Nós já voltamos.